Fala aí galera, entro bom aqui quem vos fala é Gabriel Foligno para mais um vídeo deste canal Siga-me aqui com o nosso projeto Cavaleiro, isso mesmo E o que nós iremos fazer hoje? Hoje a gente vai para a parte da constelação, tá? Eu fiz mais ou menos um cálculo aqui, eu não tenho certeza se ele está totalmente correto Porém, porém, a gente vai começar a evoluir Passei aqui alguns dias comprando essa pequena quantidade de super talismã Fiquei duro, mas consegui comprar, e era uma coisa que eu queria muito fazer Então vamos lá então, bom, sabendo que a gente já tem aqui o excelente fundido da espada 10 E agora vamos deixar todos os outros 10 também Ok, então vamos lá, primeiro começar aqui com o amuleto Nós já temos o primeiro, vamos lá E vai gastar um dinheiro, que eu não tenho Agora que eu olhei isso, mas de boa Vamos lá, vamos lá Vamos pelo menos fazer esse aqui, que esse aqui pelo menos dá Aqui O dinheiro vai se esvaindo E pronto Fizemos aqui o 10 O 10ito, vamos juntar aqui, né? Ó, tá bonitinho E agora teremos que upar outros Mas, porém, porém, eu não tenho gold E quando eu comecei a fazer isso, eu não pensei nisso Eu sou um animal Vou aqui na armadura, né? Armadura pelo menos O que eu vou fazer? Vou dar uma pausa no vídeo aqui E vou tentar fazer um goldzinho aqui Básico Um goldzinho Básico E eu já colo, um minuto Tá, vamos lá então Fiz uma grana aqui rápida Não era da forma que eu queria fazer Mas fiz Então vamos lá então Voltando aqui É o que a gente queria Tá, vamos aqui pro armadura, né? Que é o mais avançado que temos E vamos lá Não sei se vai ser o suficiente Mas eu espero Que seja Vamos lá Infelizmente isso aqui come realmente Uma grana muito alta Come firme, mas É o que nós temos Então Fazer o que, né? Uma coisa que acaba sendo Extremamente útil pro personagem Entendeu? Infelizmente eu ainda não tenho mais pedras Eu tenho até alguns pacotões da sorte Pra abrir no baú Porém eu não tenho A quantidade de espaço Que eu gostaria de ter E aqui vamos pro último Não menos importante Que é o escudo Olha, eu tenho a grana aqui Pelo menos isso Vamos ver agora Se os meus cálculos Foram corretos Em relação O super talismã Vamos lá Parece que eu fiz os cálculos Certo Com isso a gente finaliza aqui Pelo menos essa parte aqui Excelente Vamos ver o que modificou Aqui no personagem Eu tinha Um pouco antes de gravar Esse vídeo aqui Eu tinha o pai da fada Por isso que eu estou com 14kk aqui De ataque Vamos ver o que mudou Aqui nos atributos ocultos A constelação Acabou modificando Bastante disso Nós pegamos aqui 4.000 de tenacidade Que era mais ou menos O plano que a gente queria Estamos com 2.3k de AP 2.4k de AP Defesa Sorte 426 Defesa de sorte 450 Aqui nos atributos Estamos com 75 Defesa Isso nós já tínhamos Pegamos aqui o acerto 173 aumentou bastante Já quando a gente for colocando Também os itens Mais 15 No caso da constelação Esse acerto Eu tenho certeza Que vai aumentar A esquiva está com 152 E o crítico 138 Ok A questão do acerto Aqui ela vai acabar Aumentando mais Quando colocar Alguns sóis Ok Na luva Ou então Quando a gente Realmente Evoluir A parte do Da constelação Eu separei aqui Não é muita coisa Mas É alguma coisa Aqui os pacotões Da sorte Vou botar ele pra cá Vou arrastar ele aqui Vou dar um ordenar E a gente está em busca Do cristal de encantamento Pra dar uma melhorada Lá A gente tem 30 pacotões Da sorte A chance de vir É quase Quase zero Mas se vir Já ajuda De primeira já veio Então Acaba sendo bem legal A gente vai botar Essa parte aqui Mais 15 E vamos adiantar Cadê o Aqui o índice de acerto Aqui Do amuleto Então vamos lá Vamos aqui encantar A arma Vamos botar mais 15 O que ficou faltando Pronto Vamos ver quanto que a gente fica Agora Ó 14.3 Tá muito bom Agora vamos dar uma adiantada Nesse aqui Botar ali mais 5 E isso Agora vamos continuar Abrindo aqui o pacotão da sorte Não veio Não veio Opa Veio mais 10 A gente está com bastante sorte Deve ser porque provavelmente A gente está gravando Porque normalmente não é assim Geralmente é bem sofrido Geralmente é bem sofrido Provavelmente eu já gravei outros vídeos aqui Onde a gente estava Tentando pegar E tinha muito mais pacotão da sorte Dessa vez não tinha tanto Ó Eu vou aumentar aqui Eu vou clicar aqui Vocês tem uma ideia Vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver com a 185 Díndice de acerto Porque parece que devagarzinho É legal Uma pelu Lástica de alma Lástica de alma É legal Alguém precisa Para o papada Acaba vendo bastante CD Uma órbita de evolução 3 A gente não precisa Pegamos energia Energia a gente precisa A gente está chegando perto aqui dos 30 E deixar full Chegar 27 Cai 500 Ficando Faltando só 2 Cai 500 Mesmo Mas já deu uma boa ajuda Terminar aqui os cliques Pegamos mais Mais mil Lásticas de alma E por último Aqui pegamos isso Deixa eu dar um Ordenar aqui Para ver O que a gente tem Para dar uma melhorada Aqui Ó temos algumas essências Do dragão Que vão ser usadas Agora Então De repente Chegar no 4 Com muita sorte Pouco provável Mas se chegar seria ótimo Continuar dando esse escrito Em crítico Não vai ser difícil não Então vamos lá Dar crítico Parece que já está garantido Parece que já está garantido A gente pegar 4 Olha Aumentamos Deixar pelo menos Uma boa quantidade Para o nível 5 Pronto Vamos usar essas 8 Aqui Para ter mais espaço Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui para a gente gastar Vamos usar as lásticas de alma Mas eu preciso Upar a fada Aproveitar que vocês estão aqui Comigo Vamos lá Upar a fada Deixa eu desligar aqui O congelar Tirar o patch Abrir o modo grupo Aqui Tem que tomar vergonha na cara E concluir essa missão Mas não agora Depois Vamos aqui Entrar em área de formação Vamos parar aqui Bem na meiuca Abrir aqui a fada Vou desligar esses dois aqui Isso aqui é tudo single target Acho que não vai haver problema Vou botar aqui Ligar o dedo de Deus A gente precisa estar com A fada nível 40 Enquanto a gente clica aqui A gente vai trocando uma ideia Bom gente Eu não sei se vocês estão sabendo Mas assim que a gente chegar A 700 800 900 E mil inscritos Tem sorteio no canal Tem sorteio de continha Lembrando que quando a gente chegar A exatos mil inscritos Tem um sorteio De uma conta Benitinha Ok Um guarda de 14k De ataque Então ele vai estar Blindation no Miriculeco Tá Então uma coisa Bem legal aí Para vocês Quando a gente chegar A mil inscritos A gente tem novidades No canal Então corre Para chegar a mil inscritos Que vai ter Muita coisa legal No canal Para vocês Ok Uma outra coisa Interessante A falar para vocês É que a gente tem O nosso grupo No Discord Então se vocês querem Trocar ideia comigo E tal Eu sempre dou um bom dia Um boa tarde Sempre estou por lá Ouvindo uma música Mas vocês queiram conversar Comigo Tirar suas dúvidas Pessoalmente Pessoalmente Perdão Entrem no meu Discord Ok Também tem o meu grupo No WhatsApp Lá vocês estão sempre Lá eu praticamente Passo mais tempo Do que no Discord Então se vocês tiverem Alguma dúvida Quiserem conversar comigo É só falar comigo Por lá Que é sucesso Ok Bom É isso Isso que eu tinha que falar Para vocês Eu provavelmente Quando esse vídeo lançar Vocês já vão estar Sabendo disso Mas mesmo assim Eu vou estar avisando aqui Mais uma vez Ok Eu vou voltar a fazer As prévias de manutenção Serelep Pimpation Top de linha Então Fiquem no aguardo aí Toda vez que a manutenção Estiver pronta Opa A manutenção estiver pronta No fórum Eu vou estar lá Fazendo um comunicado Ok Muito fácil Muito maneiro Tem que aproveitar Gente Vocês a voltarem a jogar Porque Nossa velho Você é louco A plataforma está muito maluca Muito maluca Está dando cash Assim ó Vem cá Donata E você Donata E você Donata 60 conto Você acaba pegando Uma quantidade Exorbitante De cash Ok Então É bem legal Bem legal Bem legal Mesmo Mesmo Ok Vamos lá então Está upando bem Já está level 17 A gente precisa pegar Level 40 Imagino eu Que foi eu fazendo Esses três partes Aqui Eu consigo chegar No 33 34 Mas mesmo assim Não vai ser o suficiente Até porque Eu não tenho Lasca de alma suficiente Ok São 50 São 50 vezes 70 Eu tenho 30 segundos Para fazer esse cálculo Não Isso aqui não Gabriel Cálculo Isso aqui É 70 vezes 50 3500 3500 de lasca de alma Que eu preciso Só tenho 2000 Então de repente No decorrer De amanhã Quando eu fizer as caçadas Diárias Diária E de repente Depois da madruga Eu consiga Também Ok Então vamos lá Notificações 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 Bom Eu quero pelo menos Pegar o level 20 Aqui A gente encerra esse vídeo Esse vídeo Infelizmente Não vai ficar tão longo Contra os outros Mas mais ou menos A tese do que eu queria Passar para vocês Eu consegui Que era realmente Mostrando Que a constelação É um fator Extremamente Importante Num personagem Ok Extremamente Importante Por que Gabriel Porque ela dá Atributos Entendeu Que Vamos dizer assim Modificam o personagem De uma forma Que vocês Para qualquer pvp Você vai pvp Um exemplo Eu tenho 14kk Agora E eu com a constelação Agora full Eu já vou De repente Aqueles carinha lá Que eu se vejo Quando eu faço Um pvp No herói Eu de repente Eu fico mais próximo De repente Derrotá-los Entendeu Obviamente Que ainda falta Muita coisa Para a gente Uma delas É hp E defesa Já que a gente É cavaleiro E eu por enquanto Ainda não Melhorei isso Mas a gente Já tem Um bom status No personagem Por conta Disso Ok Então Aproveitar Isso É extremamente Importante Ok Então Toda vez Que tiver Evento Para vocês Evoluírem A constelação De vocês De pegar Os negocinhos Como está tendo O evento Dessa semana De vocês Fazerem Diário E pegar O super Toque Então Isso Acaba sendo Extremamente Importante Para a evolução Então Então Todo evento Que tiver De constelação Faça Ah Gabriel Eu preciso De outra Coisa Para de fazer O que você Está fazendo E vai Fazer o exame De constelação Porque são É um sistema Extremamente Valoroso Para o seu Personagem Ok Bom gente Eu vou Desligar aqui Desliguei Deu uma travadinha Pronto Então Vou desligar aqui Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui Não se esquece de se inscrever No canal Não se esquece de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui